Música 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 Vou orar ao Senhor Tivo meu coração Música 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 Talvez em profissão E na minha filha Na capoeira que eu venci Eu te sei, eu sei E mesmo a cor da minha mulher Me distancia do seu poder E mesmo a cor da minha mulher É meu juiz De todo um mal me resgatou E por sua graça livre estou Eu sou o Daniel E sim eu acho Deus 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 Era o juiz De como o mal me exaltou E por sua graça me gritou Voltou 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 E se eu não sou É Voltou 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 Obrigado.